A verdade é que as transformações atuais de Dragon Ball dividem muitas opiniões dos fãs acerca de seus designs, seja pela falta de mudanças ou pelo simples fato de ser apenas um recolor de transformações que já existem. Bom, hoje quero conversar com vocês um pouco sobre design de personagens e como os conceitos usados por Toriyama ainda seguem de pé até hoje. Então, bora conversar sobre isso. Fala galera, aqui é o Jean-Carlo e seja bem-vindo ao AnimaZê. Fazia tempo que eu estava querendo trazer esse vídeo, até tentei já há um tempo atrás fazer isso quando saiu as transformações do Gohan e do Piccolo. Mas isso aqui é explorando um pouco mais de conceito de transformações, de design de personagens aqui, desse tema que eu queria já tratar com vocês, tá ligado? Se você é novo por aqui e gosta desse mundo de animação, de anime, de Dragon Ball, se inscreve para não perder mais, tá ligado? Se inscreve, deixa o like para ajudar e comenta o que você tem achado das transformações atuais de Dragon Ball. Realmente são 100 criatividades? Mudam um pouco? Poderia ser melhor? Comenta aí que eu quero saber. Então bora lá, bora explorar acerca desse tema que é bem interessante, é bem interessante como Toriyama explora essa questão do design de personagens atualmente. Bom, dentro do conceito da área de design de personagens, eu acredito que seja consenso geral de que a função específica desse tipo de profissional, o cara que vai fazer o design dos personagens para um anime, para um filme, para um jogo, é atuar ali na definição das características físicas e estética dos personagens. O objetivo, claro, destas características estarem alinhadas com a função da narrativa. Vai ser o roteiro que vai ser o maior norteador que vai te ficar a tal escolha, seja de cores, fisionomia, comportamento, estética, vestimenta e por aí vai. Sendo assim, ao se criar um personagem ou uma transformação para ele, deve existir um real propósito para se cumprir ali na narrativa. Dito tudo isso, dá para imaginar que as transformações de Dragon Ball seguem tudo isso? Dá para encaixar nesse conceito de design de personagens? Bom, e a resposta é sim. A gente gostando ou não, imagino que o Toriyama é mestre nesse tipo de conceito para as criações de seus personagens ou transformações, seja para o Super ou seja ela ali para o Z. Mas será que verdadeiramente existem justificativas para de fato as transformações serem do jeito que elas são hoje em dia, ou no Z mesmo, né? Bom, aí é que entra o conceito que Toriyama criou, estabeleceu para as transformações na franquia de Dragon Ball. Imagino que cada raça siga um padrão diferente do outro. Então, vamos começar falando dos Saiyajins, que talvez é a que mais divide hoje. Também vai ter a do Friso que eu vou comentar, né? Mas as dos Saiyajins, que divide bastante hoje, a gente teve ali a primeira forma que dá para considerar uma transformação em Saiyajins, que é o Ozaru. Que parte do conceito ali, claro, que é de justificar a cauda que existe nos personagens na forma base ali. Não é essa transformação de um macaco gigante. É um conceito simples, claro, e que cumpre o papel da narrativa ali muito bem. Então, é justificado pelo personagem ter uma cauda nele. Não é só uma cauda lá que está sem justificativa nenhuma. Ele tem uma explicação de que é característica da raça do Saiyajins. Possui essa cauda, porque ele se transforma em macaco gigante. Entendeu? Agora, talvez a primeira transformação de fato, né? Que é o Super Saiyajin. A partir dela, vai estabelecer que qualquer tipo de mudança física ou de poder do personagem ali, vai reagir de maneira prática ali no personagem. Vai mudar o seu cabelo. Seja a cor ou o volume dele. O cabelo ou os pelos dos Saiyajins vão se adaptar de acordo com a aura do poder que esse Saiyajin vai despertar. Como a aura do Super Saiyajin é amarela, seu cabelo reage a esse poder e passa a ser amarelo também. E isso vai seguir para todas as outras transformações do Super Saiyajin. O Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3 causam mudanças no tamanho do cabelo, no volume do cabelo. Passa a ser um conceito também, que foi aplicado também pelo Toriyama, nas transformações dos Saiyajins. O que vemos no Super é que o primeiro conceito acerca da coloração mudar foi seguido, onde a coloração do cabelo reage ao tipo do poder. O God possui cabelos vermelhos, sendo sua aura em tons de vermelhos, né? É um fogo, né? Mas tem base de vermelho ali também. O Blue tem cabelos azuis porque sua aura é azul e por aí vai. Eu lembro muito que essas transformações foram criticadas demais nas épocas que elas foram divulgadas, as mostradas por ser apenas ali um recorrer de outras formas dos Saiyajins. Mas como eu disse, o conceito que o Toriyama estabeleceu foi seguido claramente aqui. Eu lembro também que houve oportunidades de se acrescentar novos conceitos para as transformações dos Saiyajins que o Toriyama iria aprovar. Mas não aprovou. Foi lá em Batalha dos Deuses, onde o Tadai Yoshimamuro apresentou um conceito de transformação para o Super Saiyajin Deus. Onde ele ia ter uma crescima ali de roupas, o cabelo também iria mudar um pouco. E o Toriyama simplesmente não aprovou, porque ele foi seguir o primeiro conceito que ele estabeleceu para as transformações dos Saiyajins. Que era basicamente ali mudar um pouco da fisionomia do personagem e também a cor do cabelo reagir à aura do poder. Tem gente que curtiu, tem gente que não curtiu. O Super Saiyajin Deus e o Blue também dividem muito das opiniões. Eu quero saber. Você gosta dessas transformações? Comenta. Particularmente, eu acho que acrescentar novos conceitos para as transformações dos Saiyajins não seria ruim de maneira alguma. Já que é uma nova transformação, um novo background ali justificado pela narrativa que poderia ser aplicado aí nas transformações. Mas o Toriyama não quis seguir isso e seguir o que ele já estabeleceu lá no início da franquia. Não digo que é ruim, porque era algo que já existia dentro de Dragon Ball. O Gohan Beast também segue esses dois conceitos de acrescentar volume e mudar a cor pelo fato de reagir ao tipo do poder. Por mais que a gente vê ali que a aura dele tem um roxo, um branco, o cabelo passa a ser branco. O que eu imagino por causa da forma Ultimate ali, que a aura é branca, entendeu? A gente vê pelo que o Toriyama divulga sobre essas transformações do Beast e do Orange Piccolo, que ele queria mudar um pouco do conceito ali das transformações dos Saiyajins para esse Gohan. Ele queria dar um aspecto mais de besta, por isso que tem esse nome, né? Uma forma bestial, onde ele até pensou em mudar a cor da pele do personagem. Eu imagino também acrescentar garras, né? Não lembro se esse detalhe foi confirmado. Mas ele queria até mudar a pele do personagem e fazer coisas realmente diferentes do que a gente viu em Dragon Ball. Mas, seguindo todas as outras criações que ele já fez para o Super, ele estabeleceu que o primeiro conceito, os dois conceitos que ele fez para as transformações dos Saiyajins, seria seguido mais uma vez. Acrescentar volume e acrescentar mudança, reação do cabelo, de acordo com a aura do personagem. Bom, não dá para falar que ele está inventando a roda ou ele está sem criatividade, porque é isso que ele estabeleceu desde o início da série, certo? Agora a gente passa para o Frieza, que aí tem um novo conceito aplicado aqui nas formas dele. Vamos lá. A primeira forma do Frieza, que é para esconder sua verdadeira forma final, né? Provavelmente por causa do seu poder. Ela diminui o tamanho do Frieza e acrescenta várias outras características diferentes da forma final do Frieza. Ele tem dois chifres, ele tem um tamanho reduzido, ele passa a ter mais cores em sua pele. A biosult do Frieza também, ela se arranja ali de maneira diferente. A segunda forma do Frieza também aumenta ele, não muda tanto em relação à primeira, porque basicamente só aumenta a estatura do Frieza. A terceira forma vai mudar demais o Frieza, vai dar outra silhueta ali para ele, outro formato, realmente é um novo personagem ali. Se falasse que esse é um novo Frieza, um irmão do Frieza, daria para enganar. E aí a gente passa para a quarta forma, que é a forma final dele, que muda tudo também, é um novo formato, uma nova silhueta totalmente diferente das outras. Ou seja, o conceito aqui que era aplicado para o Frieza é que ele mudava de fato todas as suas características físicas de suas formas anteriores, seja a cabeça, seja o ombro, seja o formato do corpo, tamanho dele, tudo isso mudava. Chegando no Super, esse conceito mudou drasticamente, onde basicamente a sua forma final vai seguir como padrão para ele alterar apenas sua cor. Tem uma explicação do próprio Frieza de que ele pode fazer isso, de alterar suas cores de acordo com sua própria vontade. Isso não é muito especificado na série, mas ele fala que escolheu a forma adorada para fazer meio que uma homenagem ao cabelo do Saiyajin. Então não dá para entender muito bem, mas ele pode escolher a respeito de sua cor, que passa a ser um novo conceito que quebra o padrão que a gente via lá no início de Dragon Ball. Tanto que a forma Golden traz mudanças sutis ali no Frieza, ele passa, o ombro dele passa a ter um novo formato, ele tira aquelas bolotas roxas que tinha na sua forma final, ele parece que aumenta um pouco da sua forma física, ele fica mais bombado, poucas coisas mudam e isso também segue como padrão para o Black Frieza, onde as bolotas do ombro voltam de acordo com a forma final, e a luva ali, a parte da mão com o antebraço do Frieza também passam a ser juntos, coisa que era separada das outras formas. São realmente mudanças bem sutis que quebram também o padrão que a gente via lá em Dragon Ball. E aí eu vejo o problema total que existe, diferente das formas do Saiyajins aqui que eu trouxe para vocês, que existia um conceito já aplicado na série desde o seu início, as transformações novas do Frieza, elas criam novos conceitos de recolor que basicamente são usados no Saiyajins, coisa que eu acho zoada demais, já que quebram o conceito lá do início de Dragon Ball e implementam o outro conceito, de uma outra raça aqui, na raça do Frieza. Então eu acho zoado, acho que o problema atual hoje das transformações de Dragon Ball seguem pela padronização que existe de apenas trazer recolors e mudanças sutis ali para os personagens, sendo que esse conceito, principalmente por Frieza, já era totalmente diferente, velho, totalmente. A gente vê que no Piccolo o Toriyama também seguiu essa questão do recolor, mas existe ali mudanças físicas no Piccolo verdadeiramente. A cara do Piccolo é totalmente diferente da sua forma, da primeira forma, né? É até da segunda forma lá, a forma amarela que ele chama. A estatura, o físico do Piccolo muda totalmente e existe um conceito justificado pela narrativa dele ser dessa cor. Então assim, eu imagino que as transformações atuais poderiam ser de fato melhores, mas tem casos de justificativa que a gente pode dar aí. As do Saiyajins seguem os conceitos que já eram usados em Dragon Ball Z. A do Frieza, ela realmente cria um novo conceito que é utilizado já na raça do Saiyajins, o que eu acho zoado, sendo que no Z a gente tinha realmente mais mudanças físicas no corpo do Frieza. E daria para fazer muita coisa com essas transformações do Frieza. Talvez seja o personagem que mais abra leque para as mudanças físicas realmente do personagem, mas isso não acontece. E o Piccolo o que a gente vê é que é um novo conceito para uma nova raça, onde a mudança física, mudança de cor também existe. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que você pensa a respeito disso, sobre os designs atuais que as transformações de Dragon Ball seguem. Deixa aí que eu quero saber. Bom, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Para transformar o mundo, o universo, e até mesmo esse planeta em um paraíso muito mais belo, sigam nossa página, Eterno Guerreiro Z. Aqui você fica por dentro de todas as notícias e tudo o que acontece no universo Dragon Ball. Convide seus amigos inúteis e ajude a nossa legião a crescer ainda mais. Tchau! 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 Obrigado.